Aqui ó, rapaziada, eu depositei hoje mais cedo no CSGONET, ó, 0.046 Bitcoin, que eu recebi hoje, eu falei, ah, vou dar ele, né, pra tentar fazer uma loucurinha, que deu exatamente mil dólares, mil e trinta e três dólares, depositei usando o cupom MAGU, que virou mil quatrocentos e quarenta e sete dólares, foi hoje às onze da manhã ali, antes de ir pra São Paulo eu depositei, aí como o Bitcoin demora, eu falei, ah, na live a noite eu faço, eu esqueci, tô aqui em live, já podia ter feito isso, é agora que eu, agora que eu fui lembrar que eu depositei aqui, ó, agora eu quero saber, o que que eu faço aqui, Laino? Pro demoramento, né, que é o melhor que você consegue fazer. Aí, guys, cuponzinho MAGO, quarenta por cento de bônus, tá, quem quiser participar do sorteio mensal do cupom MAGU também, são seis kits de faca com luvas, kit azul, kit amarelo, kit roxo, kit vermelho, kit verde, kit preto e o kit em raba, né, Lins? Oi? É, o kit em raba, é só depositar aqui no CSGONET usando o cupom MAGU, você ganha quarenta por cento de bônus e ainda participa do sorteio mensal. Aí, Lins, eu vou fazer isso aqui, tá bom? Não, assim, não, 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 meu Deus, não, Saulo, ei, calma, devagar, irmão. Vamos só ver se teria dado certo, só pra, é aqui, ó. Ah, porque o Provérbio de Ferro você vai ter, né? Não teria dado certo, ó, não teria dado certo, não teria, não teria, não teria, não teria. Nossa senhora, mas também se tivesse que tá sem a me xingar, hein? Não, eu nem, eu teria ciência que eu não teria feito isso, de verdade, né, velho? Porra, tá maluco. Tá maluco, é muito, tipo, a win, assim, pumba, de primeira. Ó essa AWP que a gente tava falando dela ali, é uma Onitaíge. Ó, tem ela de 150 dólar, mas tem uma de 820, ó. Será que vira? Essa AWP aqui, ela é uma das mais, assim, é uma das menos usadas, porque ela é muito cara e um tanto quanto rara também. Porque ela dropa na caixa hidra e ninguém abre a caixa hidra, porque a caixa hidra é muito, muito cara. Olha, com 13% ela vinha. Ah, mas agora pra pegar de novo. Deixa eu só ouvir o negócio. Duvido eu pegar ela, Lins, agora? Eu não duvido não, porque eu não conheço, né? Tá lá, Júnior Lins! Fala dele, eu tô falando. Fala dele, eu não conheço, Lins Profit, caramba. Fala dele, tá lá, gai. Eu depositei mil dólares, Lins, com o dinheiro do bônus, eu já ganhei uma AWP de 824 dólares. E ainda tem mil dólares pra gastar. Ai, papai. Ah, Lins, você chegou a ver no meu... Eu postei hoje o novo comercial do CSGonet. Ficou muito foda. Você chegou a ver? Acho que eu não vi. Foi no Instagram? Foi no Twitter que eu postei. Vocês querem ver, guys? Cara, você acredita que eu não tenho Twitter, Sal? Tipo, não mexo no Twitter? Mano, o meu Twitter é só pra postar as coisinhas pra galera mesmo, mexer mesmo assim, de ficar vendo. Não, igual o Instagram, né? Eu não mexo no Twitter, cara. Não, Instagram eu mexo legal pra ver. É, Instagram eu mexo muito. Twitter não. Mostra o vídeo pra nós. Tá baixando aqui, tá baixando aqui. Porque se eu abrir na qualidade do Twitter, vai ficar meio... Não, eu quero ver, eu quero ver. Twitter é bom pra ver as tretas. Mas aí a galera do site de fofoca pega as tretas do Twitter... E posta no Instagram. E ainda posta com a print do Twitter, tá ligado? Já resumindo de quem falou, a retruca de quem não gostou e espera o próximo capítulo. É muito fácil, porra. Aí, Lins, se liga. Olha que pica que ficou comercial. Ótimo. Ótimo. Ficou muito pica. Isso, o que mandou fazer, Sauru? Não, não, não. Isso aí foi produção, produções milionárias do próprio CSGO.net. Ah, isso não é teu. Não. Isso não é teu, CSGO.net. Ah, eu achei que aí é o teu copão. Eu achei muito legal que tem aqui, ó. Não, mas eu posso pedir pra colocar. A capa é no chão com várias skins. Não, eu achei legal que, tipo assim, é um personagem, pá, um agente. Aí, ele vai. Isso. Ele abre aqui o bagulhinho. Ele vai sem nada, volta com o todo equipado. Eu vi, eu percebi. Aí, ele volta equipado. Aí, tem uma galera lá, tipo, sem nada, né? Daí, ele só... Ele só manda ali, ó. O bagulho é ali, ó. O bagulho é ali. Aí, a galera tudo entrando. O bom de chegar. Eu achei da hora, eu achei da hora. Ele, tipo, saiu velho, é tipo, o personagem velho e voltou o personagem de novo. Mano, eu achei que ficou muito pico. E acabou de chegar aqui. Ah, o Pili. Já chegou. Caralho, Lins. Lins, 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 Lins. Meu amigo, veio Factory New Stat Trek. Ah, e de jeito é 70K? E veio com adesivinho da Thailuzinha aqui. Eu acho que não é caro, mas é bonito. 5 mil reais, Lins. Tá lá. Puta que pariu. 5 mil fucking reais. Com o bônus. Só com bônus. 5 mil reais com bônus. Eu não gastei o dinheiro. O que eu depositei, eu ainda não gastei, galera. Eu ganhei essa AWP de graça. O cupom mago me deu essa AWP. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Só de curiosidade. Olha. Nossa, hein. Tá bonita. Muito foda essa AWP, irmão. Olha isso. Zero, zero, zero. Zero arranhãozinho, nada. Tá top. E o adesivo lá no scope ficou bonito também, tá? Ficou legal, ficou legal. Chat, notas para AWP, vai. 10 barra 10. E é uma AWP, é uma AWP diferente. Não é uma AWP que você vê toda hora. Saulão, tem que dar o mérito por 6. Factory New e StatTrek ainda, irmão. Factory New e StatTrek. Sabe por que que essa AWP é um tanto quanto rara, Lins? Posso te contar a história? Não sei da história. Porque essa AWP vem em uma caixa que se tornou rara porque só dropou durante uma operação. Que é a caixa Hydra. A caixa Hydra custa 72 reais. Só que ninguém abre ela porque o que pode vir nela, a única coisa realmente foda que vem nela é a AWP, porque até as luvas que vem nela não são luvas muito boas. São as luvas Hydra. Na verdade, vem luvas sensacionais, sim. Porém... É, vem luvas bem sensacionais. Vem luvas... É, 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 é. Vem luvas, sim. Tem a verde que tu tem uma roxa. É, 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 é. Mas sabe o que que eu acho, Saulo? Sabe o que que eu acho? Mas se for pra pedir skin... Essas luvas aí vêm em outras caixas também. Vêm, vêm em outras caixas também. Só que... Olha que bagulho esquisito. Agora eu buguei minha cabeça, irmão. Não vem luva Hydra na caixa Hydra, irmão. Isso me pegou de um jeito, tá? Que eu... Essa informação eu não me lembrava. A luva Hydra dropa na Clutch Case. Ou seja, a luva Hydra não vem na caixa Hydra. A caixa veio antes da luva. Faz sentido, eu lembro. Mas de qualquer forma, se não for pra ganhar uma luva, qual o skin que você vai pedir dessa caixa? É a AWP. Só que você vai abrir essa caixa full badaras de 100 reais pra ganhar essa AWP. Então acabou sendo muito escassa essa caixa, porque não dropa mais. E essa AWP tem poucas unidades. Então é uma AWP que não se vê todo dia. Uma AWP muito bonita. Que tipo assim, se porra fosse mais fácil de ganhar, a galera ia tentar muito mais. Eu acho que existe um mundo, conforme essas caixas Hydra, porém tipo, sendo abertas e tal. Essa AWP pode valorizar legal. Não vai chegar a valorizar tipo, porra, 100 mil reais. Não, mas tipo, aumentava a tendência ela e subir no preço dela. Gostei demais de ter ganhado, ainda mais de graça ali. Só com o Boninho, o Boninho. Eu nem vou gastar esses mil dólares. Eu já tô satisfeito com o Lu. Eu já tô satisfeito com o Lu.